Oi, eu cheguei no baile funk, ela bolou no cauã Ela perguntou pra mim se eu tinha bala de telã Eu tomei uma atitude e olhei pra cara dela O telã aqui não cola, só tem bala de canela Só canela, só canela, só canela Demorou, passou canela, oi Só canela, só canela Demorou, passou canela, oi Só canela, só canela Demorou, passou canela, oi Só canela, só canela Demorou, passou canela Tô rimando aqui na hora, no estilo dos palibã Mas se tu não me conhece, pra ZNC, Kauã Vou te dar-lhe um papo rap, vou falar só uma vez Contenção do tamborzão, tu pode crer que é o hot j Essa mina é que é de marra, no estilo dos palibã Ela perguntou pra mim se eu tinha bala de telã Aí eu fiquei nervoso e a coisa ficou séria O telã aqui não cola Só tem bala de canela, oi Só canela, só canela Demorou, passou canela Só canela, só canela Demorou pra socar nela Só canela, só canela Demorou pra socar nela Só canela, só canela Demorou pra socar nela Eu, MC Calão Só tinha bala de canela Canela, só canela Só canela, 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 canela E aí, Nicolás, é esse? Esse é par menina, hein? Vou te dar um papo reto Ó que eu vou falar pra tu Ó DJ Manu Kawan Mora aqui no Bitaru Tu quer que o bagulho é louco Que o bagulho não ficou sério Ó DJ e o Kawan Pode crer, não tem mistério Tá tranquilo, sem neurose Ó que eu falo pra você É o parque do Bitaru Pode crer que é proceder E a mina que chegou E eu fiquei no mau veneno A coisa ficou séria Então senta, não tô nem vendo Cê senta, cê senta mesmo Cê senta, cê senta mesmo Demorou pra tu sentar Então senta, não tô nem vendo Cê senta, cê senta mesmo Cê senta, cê senta mesmo Demorou pra tu sentar Então senta, não tô nem vendo Mas eu vou te dar um papo Tem que ser num papo reto Ó DJ e o Kawan Tá correndo pelo certo Eu sou o terror da rima Ó que eu vou mandar pra tu Minha mente é tecnologia No século XXI Tá tranquilo, sem neurose Esse bonde não se esconde Eu sou MC Kawan É o terror do microfone Tá tranquilo, sem neurose Preste muita atenção O número que ela gosta Pode crer que é o 60 60, 60 mesmo 60, 60 mesmo Demorou pra tu sentar Então senta, não tô nem vendo Mas eu vou te dar um papo Tem que ser num papo reto O número que ela gosta Pode crer que é o 60 Nicolás da ZS É os melhores vídeos Os melhores lançamentos Sabe com quem que é meu parça Nicolás da ZS O número que ela gosta